A Lei sobre o Crescimento e as Oportunidades para a África, a Goa, é um programa lançado para melhorar as relações comerciais e de investimento dos Estados Unidos com os países da África subsaariana. Foi aprovado pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em maio de 2000, isto é, há 23 anos. O programa proporciona aos signatários o acesso à isenção de taxas de exportação para os Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo. Dos 54 países africanos, 35 estão a beneficiar-se deste programa, que deverá terminar em final de setembro de 2025. Anualmente, os países beneficiários renovam com as autoridades norte-americanas as condições para as isenções comerciais. De acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, a África do Sul, é a do Sul, foi o maior exportador em 2021. Gerou cerca de 2,7 bilhões de dólares americanos em receitas, principalmente com a venda de automóveis, minerais e metais. A seguir está o Quênia, o Lesotho, Madagascar e a Etiópia. Mais de 10 mil milhões de dólares de exportações africanas entraram para os Estados Unidos com isenção de direitos ao abrigo do programa, isto é, em 2022. Para que um país possa ser elegível à agoa, tem que cumprir um conjunto de condições que incluem a adesão ao Estado de Direito e a proteção dos direitos humanos. Para já, os Estados Unidos já manifestaram a intenção de banir o Uganda, o Gabão, o Níger e a República Centro-Africana a partir de janeiro de 2024 do agoa, devido aos golpes de Estado, democracia e direitos humanos.